Blue Space Blue Space Red emission Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Eita! Tua bonita! Não! Amei comia! Não! Tira a roupa! Não! Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não Não para, não para para, não para, não para? Para, não para, não sobra pessoas existem, mas eles não vivem lá uma grande campanha Tô menores Eu não estou lá A Não 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 Velha é a merda, minha muceta. Minha muceta é cabeluca. Minha muceta, quando vê a rola, minha muceta vai... Nossa, eu gosto do engasco. Ah, é bela? Bela também é você. Eu sou belíssima. Vitor, vem ter com energia. Aqui é o Didi, tem um homem? Não quero ninguém cansa. Quero mais animação, a outra música. Mentira, olha o cabelo feito com a pasta séria. Arrosa e sofá com você no próximo bloco. Tá aqui na Blue Space, né? Só para o Didi, eu vou mais de música. Valeu, a noite não. Eu falei boa noite, boa noite, boa noite. Pediu para... Parou! Será que isso não vamos em três? Pediu para... Parou! Gente, eu não quero ser grossista. Eu vou... Assim, hoje não importa quantas pessoas tem na boate. Eu vou dar para cada um que participar três mil reais. Mas sempre vai ficar bem alto. Parou! São três, parou! Eu falei boa noite, boa noite. Pediu para parar. Parou! 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 Bem alto! E se alguém olhar torto, você... Vamos lá? Eu falei boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Pediu para... Parou! 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 Para pessoas que lá se põem eu não vou dar 3 mil eu vou dar 1,20. Parou! Para gente, tem mais alguma música na rua ou DJ Diz? Nenhuma, foi qualquer coisa! Não sei! Está tudo que dá! Vamos lá porra gente, eu estou feliz! A mulher de Yacuzi falou assim que você não precisa mais me pagar! Entendeu? Vocês acham que eu tenho caros que eu entendi, me dá sim ou não? Se eu aqui em cima tô com dívida... Pra avisar? Algum homem hétero aqui? Me tira, ele não é gay? Já falo com hétero. Olha o hétero vivo aqui. Nada, né Brilho? Vamos deixar pra lá. Tudo bem vindo. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos a todos. Que bom. Que bom. Que bom o quê, Vitor? Que bom o seu bem-vindo. Meu amor, Vitor, eu fui. Desculpe. Você pode ser o dono. Você pode ser proprietário da casa. Eu tô aqui? Não é por causa de 70 mil reais? Falei quanto é que eu achei. Ah, você desculpa. Ganhar 70 mil por dia pra mim é uma besteira. Eu ganho 70 mil, vou ali nas negras, compro fogão e deixo o chê todo. Entendeu? Mas eu tô muito feliz de estar aqui na Hot Gay, né? Tem hamburguer ativo aqui? Tem homem novo. Oi? Tem homem novo. Vitor, eu gostava de te falar uma coisa. Eu sou mulher, eu sou menina, eu cortei, então eu não cheio. Bom, gente, você faz estar aqui na Holler. Vamos aos aniversários que eu acho que eu peguei. Que delícia. Sabe o caminho inteiro? Sai pra baixo da cueca. Olha o carnagote, tá todo mudado. Pra quem não sabe a boate na semana passada, comemorou 22 anos. Vamos ao poder de sucesso de essa boate. E parabéns à Vitor, na casa. Eu tô aqui, meu amor, olha como tá minha vida lá fora. Meu nome não é Silvete, é Silvete, porque eu posso gastar, né? Mentira, tá aqui madrugar. Quem é o Francisco? É os dois filhos ou veio só ele? Cadê o Francisco, aniversariante? Nunca, galera, tá por aí. Aplausos, gente, pro Francisco. Vem, Vigila. Ah, também não vem. Se as bichas nem ganham o aniversário, ela pode falar. Entendeu, David, chamina, até? Experimenta, Gabi. Ô, Vitor, se tem B, a ver, e o asterisco é Tente. Você vai querer me mandar as papas? Fala ou não fala? Vocês adoram o emprego, né, gente? Fim, eu garanti, né? Davi! Tá dando medo, mas ele tem. Deve o Davi, já foi. Mas parabéns ao Francisco e ao Davi. Ô, meu amor, eu que... Oi, o que você quer comigo, meu querido? Eu quero conversar com você, papapá, papapá. Dede a hétero. Então, eu vou te falar uma coisa. Vá conversar com a casa do cagado. Quer falar o quê? Vai te emprestar 10 reais? Ah, bicha. A bicha faz estona com você. Obrigado. Cadê o menino hétero? Vem cá, rapidinho. Rapidinho, meu amor, por causa da dourada. Não, é um hétero. Se vocês acharem que não é hétero, aplaude muito quando eles subirem. Fica de pé. A tia tá de pé, né? Olha, o sorriso entrega. Ó o sorriso do ano. Para as mulheres que já pegam o ônibus. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Só um minutinho, vocês que já estão pegando o ônibus. Qual é o seu nome? Só um minutinho, tem muita são vocês. Olha, olha, meu. Se vocês acham que eu devo estar nesses quatro, vihava agora a Cláudia e Mônica. Deixa eu não sair nem a geração. Tudo bem, meu amor? Qual é o seu nome? Gilson. Gilson, da onde você é? Você tem muita atenção. Da onde? São Paulo. São Paulo tem um bairro, não sei se você lembra. Não é só a dívida da Páscoa, não, né? Fala. Oi, o bairro que você mora. É como se fosse um tiro no cu, né, gente? Me contou aqui, você é hétero e está vindo pela... E você é a primeira vez... Só um minutinho, gente. Você é a primeira vez que está vindo com a morte, não? Você está com a sua namorada. Há quanto tempo você está com ela? Cinco anos, não é? Cinco anos, não é? E me contou uma coisa. Você é feliz? Você é feliz? Você sabe que o feliz em São Paulo está na loucura, não é? Eu, 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 eu. Brincadeira. Vem cá, mulher dele. Só pra cá, mulher também no cozinha, ó. Cozinha uma besteira. Deixa eu ver, só um minutinho, tudo bom? Ah, mentira, ó. Gente, quem não lembra da bala Juquinha? Tudo bem, meu amor? Qual é o nome? Oi? É aqui. Galita, e você também é da Abraxlantia, da Freguesinha, UOL. UOL, é aqui que você trabalha com o quê? Patilete, caricu, caricu, vem de papaueta, turma, roteiro. O que você faz da vida? Marquete. 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 Você falou o que você faz? Marquete. Marquete. Marquete, então. São dois pedreiros, dá uma voltinha. E o cozinha, uma dorada, né, Marquete? O cozinha chega pra cima, ó. Vamos pôr na música pra ver se ele realmente é seu namorado. Vai atirar, certo? Assim que a Xuxa faz também. Vamos lá? Você é ativo? Não, é silvete. Vamos lá, música? Assim é outra coisa. Cena do beijo, uma coisa mais calma, né? Puxei pra você. Tá preparada, Chapeirinho, ó? Vamos lá? Parou, parou, parou. Parou, esse que você já curte uma drag queen na roupinha da escola. Quero uma coisa mais durinho, faz o homem, tá bom? Abou, fez a garota. Sabe como drag tem a cara pra bater o cabelo? Vou te mostrar como é o homem, só pra você tentar. Segura aqui um pouquinho, fica aqui, minha velha. A gente vê. Enquanto o sonho seca sai do lago e a fala da minha filha do menino, não te lembra? Ó, gente, que delícia. Olha lá, pô, quase que o meu menino seca endureceu. O pior que o meu pai tá pra trás, eu mesmo tô aqui comer, não? Ó, mãe, que delícia, gente. Vamos lá, faz imagino linda, tá bom? E o sorriso de Sergina? Mas eu sei que foi, você tem títulos de mão? Ou você mesmo, com a mão, melhor, com a mão. Me chamou mais bíblia o Silmara, como é o nome? Gilson. Ah, mentira! Adorei! Adorei! Parece que o menino da minha carreira ser a novela, lembra? Olha! Vamos lá! Ai, tá me olhando! Achei um pouquinho, deixa eu falar isso aí pro pessoal. Ah, você mesmo, né, Olavo? Tá me seguindo, né? Daqui a pouco a gente vai falar de coisinhas. Adorei! Se você fizer bem no bolinho, a loja pra ordinária do beijo, você vai ganhar um prêmio. Já ganhei uma rasa, hein? Eu tenho um monte de colabora do o do 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 do. Pô, vai pra pichou! Pô, vai pra pichou! Vai, né? Alguém me ajudou a levantar a pé? Só mentirinho, minha voz vai... Só mentirinho! Alguém me ajuda, meu caralho! Só que eu tiro puta! Só mentirinho! Só mentirinho, sua filha da puta! Alguém me ajuda! Eu vou conseguir! Vai roda, roda, roda maneiro! Atenção! Ai, parou e tinha o dedo no meu cu! Calma! Segura o dedo na perna, velho! Deixa eu ajudar você! Deixa a cara levantar! Tá bom! Nossa, meu amor! O cidadan a gente fez a zero! Tá com calor? Quer uma água? Não, eu também não tenho! E me conta uma coisa, quanto tempo com ela? Cinco anos! Mas já, ela já fez uma giligolete de você? Você sabe o que é giligolete? Chupa um pouco com chiclete, ó! Nunca! Mas eu queria dar um drink pra vocês! Tá gostoso! Não rola deles! Só um pouquinho da rola dele pra gente! É uma rola com a leite até de vocês! Só que você tá fazendo... Olha, aplausos pra eles dois! Você quer tomar o quê? O que você quer tomar, bebida? O que você quer beber? Tá chorando? O que foi? É o cisco? Cara, o que você quer tomar? Não fico emocionado não, minha beleza é essa mesma! O gin? O gin? Pra você, pode ser a tona? Vitor, pode dar um gin com o Tony? Pode, pode, pode. Você tem uma comanda? Não, essa é por sua renda! Você tem uma comanda, você paga e toma! Até que a gente não vai dar nada! Vai sim, pode passar no bar aqui, não! Vai! 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 Você tá tirando... A minha chorada! Eu falei que não vai tomar! Não vai! De graça, eu não vou dar! Eu falei que vai muito a bola que a minha é na sua! Só não te... O Marcos fez a luz! E ela falou isso pra mim! Se você quiser comprar, eu te pego! Tempo Viva! Eu só não vou te dar uma resposta! Olha, galera! Que o Tite até atacou! Tite, como? Mulher! Você que é mulher! Fala que o Bruno se assusta, não! Você que viu! Deve dar uma resposta por toda essa bote? É! Agora eu adoro sua casa, Victor! Parabéns! O Impílio trouxe a luz pra mim! Então tá, então vocês ganham um chin com tônica, tá bom? Obrigada, meu amor, pela presença, viu? Você tá aí embaixo! Vocês podem ir lá no bar, tá bom? Oi, café, meu amor! Você tá meio ligado, tá mesmo, meu amor. A classe já viu tanta coisa pior. Nossa, tudo isso é seu? Só mentira. Mentira, é tudo seu? Pau pequeno do caralho. Aplausos, vai arremar, tá bom? Eu não tiro pra você. Acho que a minha vida é tão chupa. Quem acha que eu devo fazer discórdia nesse namoro dela, acende a luz, Vitor, que eu quero ver. Acende tudo aí, Alex. Quem é que tá aí, Fernando. A luz, pode a luz, porque eu quero ver as pessoas. Se vocês acham que eu devo chupar ele agora, em cena, fazer uma discórdia enorme nessa boate, aplaudem agora. E ele também. Menino, já fiz, já chupei coisas piores. Olha aí, ó, Chilson. Pula aquela chupa mesmo, hein? Vem, Chilson. Olha aí, vem pro nosso brunete, né? Vai lhe apegar... Ai, você passou energia negativa. Olha aí, eu nem sei se eles vieram, Vitor. Eu queria agradecer a presença de dois carnavalescos maravilhosos. A gente tem aqui, o Amarildo, daqui de São Paulo, e o Caeiro, Caueiro, do Rio de Janeiro. Vieram, não? Não vieram. Eu falei... Olha, um eu já saí do samba... E o outro, no Rio de Janeiro, Caueiro. Eu queria sair da Caueiro, tentando chupar... Não vieram mesmo, gente? Aqui é a luz! Eu tô séria daqui! Não, não é parte, viu? Vieram lá? Adoram! E aplausos! Obrigado! Aplausos, gente! Cauê e Amarindo, viu? Vai depois do camarim falar com a gente. E pra terminar, eu queria só... Olavo! Algumas linhas vai acontecer, né? Olavo! Tava com a menina lá dentro, falando o que fazer. Entendeu? Gente, vamos aplaudir minha biografia! Aplausos! Essa biografia que eu lancei no ano passado, em 2017, 3 mil cópias, até hoje, 2018, e eu já vendi 4 livros! Entendeu? Não tô pedindo! Vou descer ali na chapelaria, gente, meu filho, adquira um livro ou autogado. Amanhã, na segunda-feira, segunda dose de montina no YouTube, se inscreva, dá um like, e dia 26 volta, segunda dose de montina, é isso? Segunda é espuma com montina. Ah, segunda é espuma, obrigada! E dia 26 volta, segunda dose de montina. É tanta dívida! E antes de você sair, pega aquele porta-chuva ali no canto. Eu? É ali mesmo. Eu? Pegada! Você? Oi, peguei! Agora é a hora que vocês saíram. O que foi, Victor? Você tá me tirando como viadinho? Eu só não vou dar na sua cara, por causa do estatuto do idoso. Sim. Entendeu? Mas, se o público aplaudir, eu posso sair daqui, e aí te dar uma voadora. Olha, o Victor é bem forte. Pode aplaudir, gente! Alguém ou não? Pergunta que foi a mulher que vai chegar aqui dentro, no camarino. Não, meu irmão.